Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, bom tropa e continuando então galera agora a gente tem que começar a farmar muito sulfur né tropa, farmar muito sulfur e farmar muito luxo de raid né tropa, fazer bastante bomba aí o máximo possível né Bom galera, pra falar a verdade, eu acho que eu vou quitar desse servidor aqui hoje, tropa tá muito hack nesse servidor aqui, não dava, tá impossível de jogar galera, infelizmente esse servidor aqui tá pior do que todos os outros, tá? Eu sempre joguei com o servidor aí que tem bastante hack, mas esse servidor aqui tropa, você não pode dar um passo sem dar de cara com o hacker, então tá bem difícil mesmo Essa base parece que tá de pedra por dentro, quer dizer, de madeira Eu tenho uma parede de pedra aqui ainda, eu acho que de madeira, acho que eu vou raidar ela Colocar a bomba de fabricar, os acentos e esses bombólios A bala, escondiu, esse porta aberto sem cadeado Poxa, o que que é isso? Pra fabricar três bombólios Ué, bomba não foi? Ixi, será que eu tô lagado melhor? Agora ferrou Não, a porta tá abrindo, não tô lagado não Ué, tropa, eu não tô entendendo isso aqui não, olha Vou colocar na parede, tá bem Ah, o cara morreu na bomba bem na hora ainda Ah, bambi Oxe, mas por que que ele explode essa porta aqui? Aí, parece que tem... Que esquisito, pô, a tropa, a porta de madeira, de pedra, parece que tem uma porta de madeira por dentro dela, junto Ué, tem uma parede ali, olha lá A bomba não vai não, ó Aí, não dá pra colocar a bomba, tropa Que coisa... Bom, galera, eu acabei não gravando aqui ainda, galera, mas é... Eu consegui raidar eles aqui, né? Raidei a parede ali, na verdade, e peguei o gabinete E aqui, galera, ó, pra vocês terem uma noção É um bug que o cara fez, tropa, olha só Essa parede aqui, ó, é como se ela não existisse Por isso que não dá pra colocar a bomba, porque essa parede aqui, no jogo Pro jogo, essa parede não existe Eu não faço ideia de como que o cara fez isso daí, tropa É como se fosse lá no Oxide Survive, lá, tropa Aquele jogo sobrevivente que eu disse pra vocês Colocar uma porta dentro da outra, né? Você abre a porta e coloca a outra porta dentro, junto O cara fez mais ou menos a mesma coisa, olha aí, ó Agora, como que ele fez isso, eu não faço ideia, galera E aí, ela fica ali flutuando, né? Mas enfim, vamos levar esse loot de ir embora E é um bug muito apelão, né, tropa? Vocês viram? Não dá pra colocar a bomba E sem falar que não tira... Não toma... Bom, não toma dano, né, galera? É como se a parede não existisse, né? É mais um bug que eu quero muito aprender pra poder fazer... É pra mim usar, né, tropa? Aba, ama Eu achei que era a base... Tinha luz por dentro aqui É a base de madeira, meu Deus O cara acho que entrou agora Nem luz do gabinete não tem Pelo amor Não, Platinowski... Isso dá prejuízo pro Alpha, Platinowski Nada aqui... Nada aqui também, quer ver? Dá Aqui também vai ter... Ah, só uma porcaria... Só lixo Apesar que um bootzinho desse aqui pro Alpha ajuda, né, bem? Pra solo, né, tropa? Aí lá, aí lá, vem Você não tem mais base não, Platinowski Já era Agora não adianta mais voltar pra base Pra ele querer abrir as portas Você não tem porta mais na base, Platinowski Já era, bem Dá decepção que o Platinowski fica na instala Aí ele não quer dar liberação Mas poderia... Da contra-hide Quando eu volto não tem mais base Acho que eu quebrei até o gabinete ainda Eu cato de arma ali, ó Tchau, obrigado Se ele era bem, se ele era Se ele era muito bem Bom, galera Aqui que é o hack que eu falei pra vocês, né, tropa Do... Eu falei no vídeo passado, né Que eu falei pra vocês do hack Que pegou meu gabinete E escondeu debaixo da fundação Olha só pra vocês verem, tropa É muito apelão isso, tropa Olha aí, ó Na hora eu pensei Não, mas não tem como É um bug do jogo O gabinete sumiu Enfim E não é Olha só, eu não consigo colocar o gabinete Não tem outro pro lado de fora, tá Não tem O gabinete tá aqui, ó Só que ele tá debaixo da terra, né, tropa Aqui eu não consigo colocar nada mais no chão Porque tem o gabinete E ele tá dentro da fundação Só que deve ter um pedaço dele Tá pro lado de fora, né, tropa Eu não consigo ver, ó Já me matei Já reloguei umas 20 vezes Fechei o jogo Abri de novo E nada, galera O gabinete simplesmente Não aparece, né E por mais que o gabinete seja meu, né, tropa Porque geralmente Quando você grifa o gabinete em algum lugar O dono do gabinete consegue ver, né Então Só que agora tem esses hacks também Que o cara consegue te ajudar Sem ser seu amigo, né, tropa Então deve ser que o cara Quebrou meu gabinete E me deu permissão Sem Sem Eu ser amigo dele, né Vai saber, né, tropa Bom, enfim Tem tanto hack aqui Que a gente não faz ideia De como que funciona, né Agora eu vou mostrar pra vocês, galera Como é que o gabinete tá ali, tá Dentro da fundação Eu vou quebrar essa fundação ali Onde está o gabinete Pra vocês verem Que o gabinete tá ali É, não tem gabinete nenhum em volta, tropa Se eu consigo colocar o gabinete mais longe Não dá Eu tô com medo de Quebrar o gabinete Quebrar a fundação ali Vai quebrar o gabinete E os cara Colocar o gabinete lá de fora, né, tropa Mas eu acho que eu vou sair do servidor, galera Não dá pra jogar o servidor isso aqui, não É muito perfeito Aí, tropa Tá vendo O gabinete tá aqui Dentro da fundação E agora Como a base é parede dupla, né, galera Agora você imagina Eu vou ter que quebrar a base inteira Pra poder refazer a fundação Porque Pra fazer a parede dupla Você tem que puxar nova fundação, né E como é que eu vou puxar nova fundação? Na fundação do meio Que é onde tá o gabinete Não tem como, né, tropa Aí, tropa Outro hack de novo Lá do outro lado do mapa Me matando O cara tá lá na Na garagem Só que não é o mesmo Que bugou meu fundação Meu gabinete, não, tropa É outro hack esse daí Esse aí é BR Eu tava falando com ele Ele é só de Só atira de longe Esse tipo de coisa, parece Bom, galera Eu tenho aqui 130 bomba óleo Vou usar esse loot aí, galera Eu quero gastar nas bases Tem por aí Depois eu vou whipar minha base Vou nem deixar meu loot pra ninguém, galera Eu queria esse servidor aqui Dá pra você contar nos dedos Quem não é hack, tropa É muito hack Geralmente eu vou sair do servidor Eu dou a base pra alguém, galera Esse servidor aqui eu vou nem doar Eu vou falar pra eles Que tá na rodada de guerra Vou passar a localização pra eles Da base Mas eu vou quebrar a base Vou deixar a luz toda no chão Aí se quem quiser Vai lá e pega E o ruim, né, tropa Eu trago o modelo de base pra vocês Daí os caras ficam marcando, né, tropa O modelo de base Vê a base do mapa Aí fica marcando a base, né Mas enfim Tem um novo modo também, né, galera Que eu nunca joguei Eu quero muito jogar O modo ranqueado ali, né O competitivo Eu quero muito jogar aquele modo, tropa Agora tem um prazer Tá ensinando o mapa lá Como é que joga E em breve eu vou começar A trazer vídeo pra vocês de lá, tá bom E aí lá Parece que não tem Não mostra o ID do personagem Esse tipo de coisa, né, galera Enfim, você fica meio que escondido ali, né E é um servidor ótimo Pra você jogar solo, né, tropa Que não tem como você jogar Mais do que squad, né Beleza Parece que tá de ferro Por dentro isso aqui, galera Parece que tem uma coisa Pelo menos porta Tem bastante, né Será que dá pra quebrar aqui Bom, eu tenho que usar a bomba, né, galera Eu não vou Eu vou deixar o luxo no chão mesmo Vou jogar tudo fora Então eu vou Pelo menos usar Pelo menos as bombas óle Eu vou usar o máximo que der Ele tem 130 bombas óle Se for de ferro Eu vou rogar Uma forja Vamos roubar essa forja Porque nós é ladrão, bem O madeiro eu coloco Pra fabricar fogueirinha O ferro eu coloco Pra fabricar Bomba óle É, bomba óle Eu coloco pra fabricar cadeado, né, bem E fica travado Vou deixar queimando aqui, galera Enquanto isso Caraca, tá listo aqui Caramba, o servidor começou hoje Quer dizer, começou ontem o servidor, né Nossa, maria Aí, tropa Você vê a A base, as forjas, tudo full Eu tinha deixado, acho que 8k em cada forja, né, tropa Tem 9 forjas Então é toda full a base, né, tropa Cheio de luz Mas não tinha jeito, hein Não dá pra jogar no servidor assim Eu simplesmente não jogo, galera Servidor assim não dá pra jogar, não Sinceramente Eu demente dei servidor assim Esse aqui bateu o recorde, tropa Sinceramente Esse servidor bateu o recorde de hack Não dá pra jogar É impossível Vou só limpar isso aqui agora, galera Já avisei pra galera do mapa aí Que o luxo tá no chão Passei a localização da base Eu não falei que não ia doar a base pra ninguém Se quisesse Pegava o luxo no chão aqui Ainda quebrou o gabinete Eu tentei arrumar a base aqui, galera Mas como é a parede dupla Você tem que puxar nova fundação E depois a fundação triangular Ela fica pegando uma fundação na outra E aí você tem que quebrar outra fundação também Enfim, você tem que quebrar a base inteira, tropa Então não compensa, não Esse aqui é muito apelão, galera Eu tenho mais apelão do que eu Cada dia tá pior Bom, mas é isso aí, tropa com o vídeo Vai ficando por aqui Se inscreve no canal Até o canal de lives também Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo A partir da semana que vem A gente já começa a fazer live, tá, galera Aqui no YouTube, tá Mas no outro canal No canal de lives, tá Que eu vou deixar ali na descrição do vídeo, tá bom Então é isso, tropa com o vídeo Vai ficando por aqui Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui eurem Tchau 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 Tchau